Eu não consegui. Tobito tá como hoje? Vamos ver o status do Tobito. Chobita! Vamos ver aqui. Farpinhas, né? Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Gente. Que isso? A gente precisa resgatar o Tobito. O que tá acontecendo aqui? Essa foi a última que a gente jogou junto ontem. O Tobito perdeu todas depois. Deixa eu ver o que tá acontecendo. Eu falei pra ele não pegar esses cais do caralho, velho. Tá. Caralho. E essa 1 barra 5 aqui que ele ficou? O que aconteceu aqui? Caralho. O time se rendeu, velho. Caralho. Caralho, Chobito! Nossa, o Oderos que a gente amassou agora. A gente fez de saco de pancada agora, velho. Ele amassou. Gente, a gente vingou o Tobito. A gente vingou moralmente o Tobito, tá? Porque, ó. O cara que amassou o Tobito, aqui. Matou 36 bonecos. Matou 10 vezes o Tobito. A gente veio aqui e falou. No Tobito ou não? Tobito ou não? Tchau, tchau.